Começooou! Que padrão, né? Padrão. Big Bot falou que vai estar no chat. Ah, que interessante. A gente fica no chão. Ah, que delícia. Esse verão. As is back, as is back, as is back, as is back. Ah, que celular devagarzão. A gente joga no chão. Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Baby... Meu bom atentivo sonho... Sonhar, vai ser. O quê? Aqui é... Toma D Toma D Propaganda Não dá o prime besta 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 Aqui é... Posso? Já de cara? Não, não dá Desculpa aí Juros E puros? Não tem R de novo Você é burro, meu Nossa, né? Difícil, né? Troca Você precisa de embusto Bora Deu o prime? Estou sem áudio Para saber se deu o prime, tá? Vou deixar aqui na minha... É porque eu preciso saber Se ele manda o prime, né? Ele manda as mensagens de idiota dele Ele não manda prime Ele é um idiota Esse? Não, esse aqui Você passou desse negócio em cima Ai, que linda, amiga Achei tudo Um must U aqui Ou aqui Aqui é o S Aqui é... Búvos Búvos Cúvos Dúvos Fúvos Cúvos Meu, que difícil, né? É, Isa, velho Muito difícil Será que está errada Essa combination? Mas, ó Onde que seriam as outras coisas? Poderia ser um Booso 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 Juoso Pooso Dooso Difícil, né? Sim Sim Ou foi a primeira Ou foi a primeira Ou Ou Ossos Tudo vai R Meu, meu Ouros E assim, ó Opos Ogos Onjos Deu pra mim agora Esse lixo De pessoa Obrigado, Big Bones Seja sempre bem-vindo Ah, ele dá uma inscrição de presente Pro Pro Docker Ai, que delícia O verão Com quatro pessoas na live Fica à vontade Pra mandar suas mensagens Dicas Dicas Eu também não sei Eu também não sei Juro por Deus Aqui tá bem difícil mesmo Eu não acho que seja assim Como assim? Assim? Nessa opção, tá? Ovos Não sei Essa palavra Vuvos Vucos 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 Vamos jogar uns juros aqui Só pra desencargo Ah, não, né Não tem S Ah, tá Entendi Você vai testar o S Em outro lugar É, é É que eu não queria alguma coisa Com um R Eu não queria testar o R, né Não, mas tipo Não, não Não, não Não, não Você quer testar o O E o S Em outro lugar Tá bom Olha lá Aí, ó Clarei aí o nosso Cujus Cujus O Big Bot Não tem L Não tem L, cara Vamos aprender a jogar o joguinho? Vamos? Vamos Brincadeira Nice Que é sério Um dia vai ser sério Você sabe, né Ou muta Caramba Hoje tá difícil, né Não tá clareando o nosso mundo Termina com E, né Tem Tente Será que é tente? Pode ser pente Ah, desculpa Desculpa Pode ser gente Mas é pente Esquece Não tinha visto Não tinha visto, cara Tururu Mouse Te perdoa, cara Aqui é Eu acho que é Ou Ou Não, acho que é Ah, é É, eu sabia Ou então é aqui, ó Tô Tei Toque Toque Não Foque Pode ser foque Não pode ser foque? Pode ser jogue Pode ser jogue E jogue, hein Aí jogou Jogou mal Só brincando Tá bom Então é aqui, ó Fo... Fobe Cobe Que cobe Que sobe Colbe Obrigado Obrigado Oh Ai Nice Peasy, peasy Lá é mais Peasy Primeiro é Assim Assim Mivo Mico Mipo Mibo Hã? A última Também tá bem clareada, né Porque a última é isso aqui, ó Opa A segunda Também é Sim Mas essa última é aqui A segunda pode ser sunga Sunga? É, pode ser calma É, eu penso Palma Calma Quer ir de sunga? Onde sunga? Monstro Um monstro, Isabela Um monstro Pode ser Vamos de pão, ó Vamos de pão, ó Só pra ver Cara, que fácil Pirar 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 Miúdo Nossa, que gentil Porra Porra Malandro O treco Palavra Palavra Ai, eu ia falar Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão O verão O verão O verão O verão O verão é Um monstro 19 na sequência, hein, filha Tá, que filme é esse? Temos um Côstico Côstico Tipo um Sans Clube daqui do Brasil Que eu nem sei se é o Santos Clube do Brasil, mas Que filme é esse Big Bot? Fala pra mim Não? Não? Dole uma? Dole duas? Dole três? Acho que é 2012 Não Não, o filme é 2012 Qual é o nome daquele filme de 2012? 2012 Filme Então, pra mim era 2012 Só Nome em inglês 2012? 2012? Não 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 é Esse aqui é o Jason Statham Não é? Não, não é não Não conhece o filme não Foi Red? Não, acho que não é Anthony Hopkins Nossa, que filme que é esse, cara? Red? Eu vou jogar Red aqui Porque eu não sei nenhum outro Você tem outra Não, Red? Não é o Red? Não é o Red? Não é o Red? Nossa, só ator bom Esse cara, ele faz o... Advogado lá O... Do... Suits? Suits Deve ser bom É o Bruce Willis Poderia ser o Red mesmo, mas... Será que é o Red 2? Deve ser o Red 2 É o 2, que é Aposentados, né? Eu não assisti Vou ser bem honesto Nice, Big Bot Aí tu mandou, hein? Aí tu mandou Bom demais, bom demais Eu não assisti, cara Vou assistir Nossa, o ator bom, pô É... Conexo Conexo, Conexo, Conexo Sabe jogar isso aqui, Big? Vai jogar ou vai ficar te olhando? Então... Você não vai falar... Aí... Tá de ciúminho? Aí... Tá de ciúminho Live Isso aqui é 4 palavrinhas que... Se... Que tem uma conexão Você tem que ver 4 que se conectam E tem 4... Jogos de 4 Vai jogar ou não, irmão? Ah, tá de... Ah, tá de... Mi, mi, mi Mi, 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 mi Gêmeos não vai ser Vai ser Sargitário E Libra Então não vai ser Touro Vai ser Sargitário Ares Libra E Gêmeos Toma Carro Piloto Carro Circuito Box Fórmula 1 Corrida Ah, toma É... A música lá Hoje é domingo Pede cachimbo Cachimbo é de ouro Bate no touro Touro é valente Bate na gente Não, hoje é domingo, né? Nossa senhora Carro Carro Touro Piloto Que burro Tô brincando Se acertou o outro Nossa, por uma a gente não... Foi de prima Selo, bandeira, arma, zina País Coisa de um país Nacionais Fácil, né? Hoje Deitamos nesse jogo, né? Essa da musiquinha Você nem ensagou, né? Ó Aqui é assim, Big Bot A gente vai jogar Da mesma forma Que a Isabela joga Acertou o verde Você pode dar um... E se ele falar A gente bate nele Depois de amanhã Tá ligado? Então assim Então vai ser um de cada vez Não, se ele falar Esse É... Hã? Não, se ele falar o certo É... Aí ele é chato Ele não consegue Tá presencialmente Não, tô brincando Ele pode dar um desse Em cada um de nós Não pode não Eu não aceitei Dá em mim, então Tá bom? Tá É... Se ele acert... Se eu acertar Eu bato nele Se eu acertar Eu bato em você Não Se eu acertar Eu bato em você E você bate nele Se você acertar Você bate em mim E bate nele Pode bater nele Até sem motivo Essa é a Roberta Ou a Rafaela Acho que é a Roberta Bom, acertou a verde aqui É... Então vai jogar também a Roberta Ela vai apanhar também Acertou o verde Tem direito a dar um desse Então faz assim A Roberta bate no Big Bot O Big Bot bate na Roberta E vice-versa Se for aí E se for aqui Eu bato na Isabela E a Isabela vai bater em mim Fechou? Mas tem a... É... Ó... Acertou Uma... O verde Quem aceitar o verde primeiro Bate uma vez Quem acertar Entre as dez palavras As dez primeiras Bate uma vez E quem acertar a palavra Bate duas vezes Beleza? No outro, né? Lógico Se quiser se bater também Fica à vontade Então um de cada vez É... Como a gente tem o poder A gente começa Isabela Tá Demorou, né? Demorou Imagina De primas É vocês Se vocês puderem já ir elaborando a palavra Enquanto a gente Casa Ai... Apanhou Big Bot Apanhou Apanhou Me fala quando você bater nele Por favor, Roberta Tem que bater, viu? Obrigado a bater Se não bater Bateu, Roberta? Cemitério Tá Comitério Opa Comitério Nossa Pesquisaram Pesquisaram, né? Pesquisaram 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 Museu 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 Casa Cemitério Mano, porque de onde casa ele tirou um cemitério, irmão? É a fita Ódio Ódio é a sua palavra, Roberta? Ou é o que você tá sentindo agora? Sofá Porra Ué, sofá no cemitério, irmão Ah Ué Big Bot Cova Mano Tá muito estranho Isso mesmo Que crença Ué Se for aqui, então é Morte Ué Ah Beleza Tá bom, então Roberta Osso Osso Big Bot Céu Deus Cobertinha Troca-tapas O seu tempo O seu tempo Bom, tarde Já estamos todo tempo do mundo Vou ficar sem mexer as mãos por uma semana Terra Ué, por quê? Doeu a sua mão? Ué 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 Eu tenho dupla, né? Estava pensando Big Espírito É É Tô vendo Seu assento é certo Lápido tem assento? Lápido 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 Vou jogar outra coisa Aqui Ó Morte Se já foi, você perdeu a lei, né? Tá ligado? Ai, que pena A gente não faz assim Pode falar outra palavra A gente ainda é super legal Não, não É a vez da Roberta mesmo Depois a gente coloca a sua Não é, não Pula Ué Quem é o streamer? Ih Olha o chat Querendo tomar conta Alma minhoca Pode ser uma bola curva É você campeão, né? Ah, é Entendo Ops Entendo Ops Tá Eu vou para esse lado Que eu tentei ir Hã? Eu vou para esse lado Que eu tentei ir Ué, desde quando você faz Enterro no No parque? Não, não Não, não Não Ué Que parque que você anda em, normal? E que parque que você anda em? Não, eu falei Eu vou jogar para o outro lado Entendeu? Tipo Nada a ver com o cemitério Porque eu tenho uma tática aqui, irmão Aeroporto Ah Vegomia tática Errou feio, errou rude Mercado Errou feio, errou rude É What it means What it means Ai, pensei numa aqui, mamãe Eu já sei já Sem a palavra Agora eu tenho dúvida entre duas palavras Ai, caraca Que droga, mano Cidade Pegou feio Opa Brincando, jogou bem pra caralho Criança É, era mais ou menos essa linha aí Cobertinha Igreja Não vou perdoar duas vezes Segunda vez é burrice Segunda vez é burrice Desculpa, não dá Vai, Big Bot, pode ir Vivo Perde de ver a mão recente É Dory, Dora Não, Dory Droga, mano Apartamento Apartamento Árvore Eu tô gramado Não sei, como é gramado Já foi Não sei se foi Eu vou dar uma de Roberta Talvez Não, não foi Não, não foi Bairro Bairro Uou Pode bater uma no Big Que felicidade Que felicidade, né Já bateu? Velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ou seja, o que eu sei? Tá maluco. Rua? Você falou rua? Beleza. Ah, que pena, Roberto. Eu olhei de novo. Pula, é pula? É pra escrever pula? Você pulou, cara. Você escreveu pula? Eu coloquei como pula aqui. Desculpa, eu entendi agora. Desculpa. Erro do streamer. Número, não. Esqueci a minha palavra. Ah, lembrei. Aqui é uma homenagem ao Dalker, tá? Esquece. Por quê? Porque ele mora no meio do mato, né? Condomínio. Opa. Condomínio. Muita dificuldade com acento. Eu sei. Eu sei. Nossa, muita. Odeio acento. Vizinho. Apartamento. Apartamento. Não, eu acho que não foi. 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 Não. Foi. Fala. Seu primeiro erro, eu te perdoo. Qual que é a palavra? Que vem na sua cabeça em 3, 2, 1. Eu vou tocar em você e vai vir uma palavra. Tá dizendo. O que que vem na tua cabeça? Quando eu toquei. Não, qualquer coisa. V, J. Qualquer coisa que vier na tua cabeça. Vai. Fecha o olho, esquece tudo. Cinema. Pronto. Cinema. É, tem que acertar a palavra do dia. Quem que é... Drink? S2. Pode falar uma palavra se quiser, tá? Do dia. A palavra é do dia. Isso. Boa explicada, Big Bot. Calçada. Calçada é bom. Café. Ó, só pra ficar assim meio claro que você jogou café, assim. Podia ser, né? Mas, bairro, tá bem próximo. Jardim, cidade, né? Pode ser o café do bairro, né? Alguma coisa assim, mas acho um pouquinho distante. Asfalto. Que coisa? Eu tô pensando. Então pensa. Pô, vila tu mandou, hein? Sociedade. Sociedade. Você quer falar rua, Big? Zoológico. Zoológico. Deu. É rua, Big? Ah, tá. Desculpa, eu não vi. Armário. Dunel. Não vai ser de novo, né, filha? Não vai ser de novo. Oh, o Mando, o Mando. Mando. Pior que o Mando, cara. Já mandei pra ela. Sim. Placa. Difícil, difícil. Mas, apesar que a gente tá bem próximo, né? É algo muito relacionado com o bairro. Eu não sei. Território. Litoral. Litoral. Vai aqui, né? Eu não estou pronto para quebrar a cabeça essa hora da noite. Conjunto. Parque já foi. Conjunto. Nope. Carro. Acho que já foi, não? Não. Endereço já foi. Já foi, Doc. O Bruno é o Dalker. O Bruno é o Dalker. Lote. Lote. Comércio. Eu realmente preciso criar. Por favor, né, cara? Olha a vergonha nessa cara. Robertinha, troca a tapa. Rua, já foi. Rua, já foi. Sep, acho que eu não aceito. Aceita, mas não é. Nossa, poderia ser Sep, né? Drinix 2 é um novo seguidor. Drinix. Obrigado por seguir. Não sei. Gente, é só pensar, ó, gente. Aqui, ó. Você está no bairro, certo? É um bairro próximo da praia. Aqui tem um jardim. E é uma vila. Isso aqui é Santos, porra. Tá maluco? Não. Um monstro ligar ao lado. Isso aqui é Copacabana. Copacabana. Tá, não aceita. Cara, respeita a minha filha, velho. Por favor. Tem como? Paulista, né? Esse é um pavio, nem meu. Esse é um pavio, nem meu. Vamos dar. Paulista? Quer falar que é Paulista? Não é. Carioca. Olá. Gente, está aqui, ó. O caminho está aqui, ó. É um bairro na praia. Tem jardim, vila. Não é o nome do bairro, tá? Asfalto já foi. Prefeitura. Opa. Opa. O que é isso? Banir quem? Fala, filha. Estou muito ausente do jogo. Não sei. O que é uma viela? Pronto, esquece. Sentir. Habitantes. Pessoas. Já foi. Peixe. Vou colocar no plural só porque você quer. O jogo é pra isa e nem palpite ela dá. Pode mandar ele se fuder. Eu deixo. Roda o car. Cardone. Vai, filha. Uma palavra. Tá bom. Não, né, meu companheiro. Esse peixe está lá longe. A areia já foi, né? A areia já foi. A areia já foi. Se for um pouquinho mais dentro, a live pausa. Mano, falou uma palavra decente, né? Vocês só estão falando uma palavra bosta. Quando chegar a senha aqui, eu vou pegar a dica. A gente vai ver a dois. Bairro. É... Bairro. Pá, saí de casa aqui, ó. É esquina, mano. Porra. Não. Quarte... Aí tu mandou, hein? Quarteirão. Mais conhecido como bloco. Ou quadra. Desculpa. Me empolguei. Carro já foi, meu querido. Caes? Viagem. Vamos meter um porto aqui, então, pô. Vamos meter um cais e foi. O que é docas? Muita gente, né? Docas. Adega. De onde você tirou a adega, irmão? Todo bairro tem adega. Ué. Barco. Escola. Guarda. É que é guarda. Pronto. Guardinha. Tá ligado? Não. Difícil, né? Mais sete palavras. Aí eu vou pegar a dica. Morro. Vou sair de Moji. Hã! Como é isso? Morro? Morro? Por isso que tem um cemitério? Por isso que o cemitério entrou como... Morro, logo vou para o cemitério. Morro na praia. É a serra, né? Mais conhecido como serra. Que você desce. Mano. Quem é o Big Jelly? É um... Não é aleatório, né? Não é o Go, porra. O Go é o Big Bot. Ele entrou com duas contas? Filha da puta. Ué, você estava desde o começo com ela? Nossa, pode bater duas vezes na Roberta? Caralho, mano. Aí o tu mandou, hein? Bateu duas vezes nela, pode bater. Porra, time. Dei uma vida aqui para ser morro. Que bosta. Oh, pode apanhar, Roberta. Você largou, o azar seu estava num... Carioca já estava puto. É, acabou o Joguinho Jogáveis, né? Só foi mais um episódio do Joguinho Jogáveis. Na próxima tu começa com casa. Vou jogar mais uma de Framed. Dá? O Framed dá para puxar a antiga? Dá, pô. Oxe. Vamos puxar uma antigueira aqui. Vamos ver. Vamos ver os conhecimentos... Tá. Uma chance. Para quem quiser aqui. Não, não vou em outro do contexto, não. O contexto demora muito. Aqui dá para saber já, né? Aqui, quem não sabe é maluco. Clube da luta? Não é. Mas eu vou colocar só para... Vou falar o C que agora me pegou um pouco essa imagem aqui, viu? Rock. Rock. Ah, pô. Esse aqui, quem não souber é maluco. E aí, quem não sabe. Aqui, quem não sabe. Vocês são ruins mesmo, né? Vocês são muito burros. Bom, é isso, né? Acabou o joguinho jogáveis Obrigado pela presença, ilustre Mais uma vez O louco é velho Esse filme é velho Igual o streamer Que nem o louco Nossa, e são engraçados, né? Essa nova geração é bem engraçada Se fuder Lá com vocês tudo Desculpa Eu não sou amigo deles Eu só conheço aqueles Eu quero o dinheiro deles Tudo gente boa esse pessoal Gente que é meu irmão aqui Que hora é isso? Irmão, irmã Ai, não xinga Porque a filha tá aqui Eu posso, eu sou o pai dela Entendeu? É assim que funciona O dia que você tiver o seu filho Você manda os outros calar a boca E xinga na frente dele, tá ligado? Não, não xinga Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Bora jogar alguma coisa Seus lixos de gente Tô no serviço Quem trabalha, velho? 10.000 Pô, por que 10.000 Vocês podem começar agora? Ah, é bom Coloca antes mesmo Então vou encerrar aqui Essa live Muito obrigado pela participação De todo mundo Viu? E vou começar outra live Você tá na rosa já? Acabou? F? FDalker? Só porque eu soltei Os seus melhores momentos No cortes do Instagram Entendeu? Então vamos aquecendo aqui Ah, leleque, leque, leque Mais um filminho Mais um filminho Mais um filminho Mais um filminho Fala um número 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 Eu sei o número Que o Dalker vai falar Pô, não é sacanagem, né? Pensei que o Dalker ia falar Seis cento e sessenta e seis Beleza Demorou um pouquinho, né? Big Bot Um pouquinho devagar Alguém sabe? Não? Ganhou um drop Do Big Bot Nossa, cara Dá um drop Que você se chama de otário Pelo amor de Deus Ninguém sabe, né? Beleza Eita Alguém sabe? Como é que era? Com Morgan Freeman E o outro cara Esqueci o nome É isso mesmo, porra É o... Como é o nome desse filme, cara? Foda-se Eu vou pesquisar Foda-se Morgan Freeman Acho que é Morgan Freeman É, é Morgan Freeman Cadeia Fuga Um sonho de liberdade Isso mesmo Em inglês, por favor Um sonho de liberdade Filme Em Inglês Shawshank Isso mesmo Shawshank Opa Ótimo filme Para esse que começou O jogo The Shawshank Redemption Aliás, se vocês não Assistiram esse filme Assistam Esse filme é muito bom Ele não é Um filme bom Ele é um filme muito bom Assistam, de verdade Se vocês não assistiram Isso aqui é Isso aqui está no meu Top 100 filmes Está ligado? Estaria até no meu Top 10 Se marcar Muito bom mesmo Assistam Mais um 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 47 47 47 Que o Big Bot Rolou 472 Tá bom Não Não é o ator Que fez Coringa Não Esse cara aqui Ele é o principal Eu acho Desse filme Não sei qual que é Alguém sabe? Pior que eu não sei O nome desse filme Ele é estressadão Alguém mais já? Não Não Skip Não Não Alguém? Não 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 Skip Falei que ela era Ele é o principal Porra eu não sei O nome desse filme Não Não Skip Esse ator é bom Pra caralho também Nada? Não? Alguém? Não? Skip Não Última chance Falei que é esse cara aqui Ele é nervosão no filme Mano Tem meme desse cara Tem meme É Homem-Aranha Beleza Beleza Filme Contador Estressado Eu não sei o nome Não 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 é esse Não é esse Não é esse Filme Cara muito Estressado Não é esse Não é Filme Controlado Foda-se Eu não sei Falling Down Qual que é o nome dele Em português Um dia de fúria Porra Sabia Bom é isso né Pode jogar seu lixo Vamos jogar um joguinho Mais top Aguardo vocês Dia de fúria Nice Ótima referência Agora quando a fúria Jogar Vou postar uma foto Vou postar essa capa Me foda-se Assistam também E é isso Um beijo Daqui Uns minutos eu volto Tchau 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 Tchau